Nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, hoje é quinta-feira, dia 5 de maio, e é bom para nós, antes de começar o nosso dia, o nosso trabalho, as nossas atividades, podermos nos alimentar com o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã, Jesus nos diz que quem atrai o ser humano para Deus, para o Pai, é o próprio Senhor. É Deus que, através dos acontecimentos da nossa vida, através do mistério de tudo aquilo que nos acontece, Ele vai fazendo com que nós procuremos o Senhor. Mesmo quando a pessoa peca, mesmo quando a pessoa está buscando nas coisas do mundo, no dinheiro, no sucesso, nos prazeres da carne, na verdade, o que a pessoa está querendo encontrar é Deus. Porém, muitas vezes por falta de catequese, de entendimento, e até porque Deus, às vezes, permite essas situações para que a pessoa possa experimentar que a verdadeira felicidade não está no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E todo aquele que, pela graça de Deus, dá um passo em direção ao Senhor, vai ao encontro de Jesus. Atraídos por esta força misteriosa que vai fazendo com que a pessoa vá se desiludindo muitas vezes, ou vai se desapegando, ou vai reconhecendo que fora de Deus não existe vida, não existe alegria, e volta, então, o seu coração para o Senhor. Uns um pouco mais rápido, outros mais lentos, né? Isso é um mistério, não cabe a nós falarmos por que uns demoram mais e outros respondem com maior rapidez. Um dia vamos entender tudo isso quando estivermos juntos lá no céu. E Jesus ainda nos diz, né, que Ele dá a própria vida, né? Ele dá a sua carne para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é que o Senhor quer que nós sejamos canibais, comer a sua carne, tomar o seu sangue, não é isso, né? Comer a carne e tomar o sangue de Jesus é ter as mesmas atitudes que Jesus, né? É ter em nós o mesmo Espírito de Jesus, é criar em nós, né? Uma mesma disponibilidade, né? Uma mesma inclinação à vontade de Deus, né? E para isso o Senhor, Ele nos alimenta através da Eucaristia, onde nós comungamos o seu corpo e o seu sangue verdadeiramente, né? Mas nas espécies de pão e vinho, para que nós possamos, através do corpo e sangue de Cristo, nascer de novo do alto do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não tem problema ter tucido, né? Tá, vamos lá. Então o Senhor nos dá o seu corpo e o seu sangue, né? Em espécie de pão e vinho, que foram ali transformados, né? Pela graça do Espírito Santo, aconteceu a transubstanciação. Nós experimentamos, que é pão, que é vinho, mas lá, né? No fundo, né? Por trás, vamos dizer assim, na essência é o corpo e sangue de Cristo. Que nós, ali, comungando, comendo, né? Vai nos alimentando, né? Os nossos membros, as nossas células, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo. E vai fazendo com que nós possamos nascer de novo do alto do Espírito Santo para sermos uma nova criatura. O corpo e o sangue de Cristo vão transformando este corpo inclinado ao pecado em um corpo, né? Onde já não vive mais para si, mas para Deus. Ao ponto de nós podermos falar como São Paulo. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nosso dia é o reino.